No meu relógio Está faltando alguém nesse lugar Do que adianta relembrar o meu passado Porque eu sei que ela não irá voltar Enquanto eu choro na cama vazia Ela nos lança o que outros desejando agora está Mais uma noite que eu passo sem você É grande o meu sofrer, ninguém vem me ajudar Eu já queria ter você neste momento Pra este sofrimento de uma vez se acabar Eu já queria ter você neste momento Pra este sofrimento de uma vez se acabar No meu relógio já passada a meia-noite No meu quarto me preparo pra deitar Mas quando eu deito esta cama sem espinho Está faltando alguém nesse lugar Do que adianta relembrar o meu passado Porque eu sei que ela não irá voltar Enquanto eu choro na cama vazia Ela nos lança o que outros desejando agora está Mais uma noite que eu passo sem você É grande o meu sofrer, ninguém vem me ajudar Eu já queria ter você neste momento Pra este sofrimento de uma vez se acabar Eu já queria ter você neste momento Eu já queria ter você neste momento Pra este sofrimento de uma vez se acabar Eu já queria ter você neste momento O que é isso?